Estava a olhar ali para Rubem Neves, que acaba por sair do terreno de jogo, é o que foi assistido, ainda está de resto a ser assistido fora das quatro linhas. Vamos para o Livre a favorecer a equipa do Benfica, então, o Livre perigoso, se não está lá dentro, a baliza da João Costa. Estamos já em período de descontos, nesta partida em que o Porto vai vencendo por um zero. Livre cobrado, o é gol do Benfica. É um gol que aparentemente pode dar direito a festejas da formação benficista, tem um gol marcado pelo jogador do Benfica. No lance em que, para o árbitro, foi fácil marcar a falta, embora eu creio que a cobertura do André Gomes tenha sido perfeita, só sinto que a ideia na altura que o Romário Valdez já ia em seu equilíbrio e que, portanto, sendo um ídolo, numa forma complicada para o guarda-joutes, e porque a barreira também, neste caso, ao contrário do que é costume, possamos estar à distância regulamentada, porque temos um lance difícil para o João Costa, um grande gol, e portanto, estamos prontos a ver o jogo do futebol sobre o corpo neste título. Em parte deles, internacionais, fica também o amargo de boca, de tentarmos perceber como é que podia ter sido com três jogadores que foram absolutamente fundamentais. Na equipa do futebol clube do Porto, e falo quer do Verdasca, quer do Clever, quer também do próprio Suster, que foi um jogador importantíssimo na manobra ofensiva da equipa. Escusado também, e é preciso saber ganhar, não era necessário também, os jogadores do Benfica, viram festejando. É, e o Duberto foi ali claramente provocar a frente do Benfica. E, portanto, mesmo que se queira transformar este título de campeão nacional de Ful 17 no acontecimento desportivo do ano, a verdade é que, mais uma vez... É, e há a provocação total dos jogadores do Benfica, mais uma vez, e o Duberto não se adianta. O feito que eu já tinha feito há pouco foi provocar alguns elementos da segurança que estão aqui a fazer a segurança ao estádio no Olivaldo. e, de facto, não lembro ao diálogo. E as coisas ainda não acalmaram. Vi ali também já um jogador do Benfica a agredir a um jogador do Porto. E, portanto, é... De facto, lamentável a forma como os jogadores do Benfica festejam. Estão mais preocupados em provocar do que propriamente em festejar um título de campeão nacional. A história do jogo é, de facto, eu diria, um pouco cruel para a equipa do Porto, Paula. Sim, o Benfica acaba por ser engraçado, porque o Benfica não foi melhor que o Porto neste jogo. Também não foi melhor que o Porto no jogo da primeira volta. Mas isto é redundante, vence quem fez mais pontos. O Benfica fez mais pontos que o Futebol Clube do Porto. É importante haver a noção que há muita qualidade nesta geração dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Grande parte deles com um carimbo de qualidade também no percurso que vão fazendo pelas seleções nacionais de Portugal. E a verdade é que o caminho não se esgota longe disso para estes jogadores. Alguns deles vão subir até aos sub-19 na próxima época. E pronto. Tchau. 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 Tchau.